Música Categoria até 67 quilos Gostaria de chamar o Henrique O atleta da equipe CD Louton Show O atleta da equipe O atleta da equipe Categoria até 68 quilos 3 até 67 quilos Música Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Senhoras e senhores, uma salva de prejuízo para os dois atletas. Amém! 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 Amém!